Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é a minha mamãe e esse é meu papai. Peppa Pig, trabalhar e brincar. É uma linda manhã de sol. Ah, que belo dia pra fazer nada. O papai Pig adora fazer nada. Papai, o senhor não vai trabalhar hoje? Não, Peppa, hoje é sábado. O papai Pig não trabalha os sábados. Papai Pig, vai se atrasar pro trabalho. Mas é sábado, mamãe Pig, não é? Não, é quinta-feira. O papai trabalha as quintas-feiras. Até mais tarde! Tchau, tchau! Coitadinho do papai, tem que ir trabalhar. Mamãe sortuda, pode brincar em casa o dia todo. Eu não vou brincar, eu vou trabalhar no meu computador. O George quer jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. George, podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz depois que eu terminar o meu trabalho. A Suzy e sua mãe vêm pegar a Peppa para a escolinha. Olá, Peppa! Olá, Suzy! Tenham um bom dia na escola! Tchau, tchau, mamãe! Trabalhe muito! Dona Ovelha, a senhora trabalha ou a senhora brinca? Eu vou trabalhar muito duro hoje. Eu vou para a academia. O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto. Mamãe, isso não é trabalhar, isso é brincar. A Peppa e a Suzy chegaram na escola. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, Suzy! Oh, oh! Crianças, hoje nós vamos brincar de loja. Quem quer ser o vendedor? Eu! Peppa e Suzy podem ser as vendedoras. E todos os outros podem ser os clientes. A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha. Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy. E você pode ficar nas prateleiras. Tudo bem! O Danny será o primeiro cliente. Olá, vendedora! Olá, senhor Danny! Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não, mas nós temos um telefone de brinquedo. Quanto vou pagar por isso? Olha só, ele custa 100 moedas, por favor. Muito obrigada! Próximo, por favor! Olá, vendedoras! Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não, mas posso te dar uma casa de brinquedo. Será que gostaria de uma sacola, senhor? Sim, por favor. Tudo bem, mas isso vai custar uma moedinha. Por favor! Ah, eu não tenho dinheiro suficiente. Você pode pagar a próxima vez que vier. Puxa, esse é um trabalho duro. É! Olá, vendedoras! Poderiam me dizer o que eu posso comprar com mil milhões de moedas, por favor? Suzy, olha só. Me diz o que temos por milhões de moedas. Uma cenoura? Sim, por favor. A Rebeca gosta de cenouras. Hora de ir para casa. O papai pede os caras. O papai pede os caras. O papai pede os caras. Papai, você teve um dia de muito trabalho? Sim, eu estive trabalhando duro. Nós também estivemos trabalhando duro. Nós fomos vendedoras, papai. Sabia disso? Blá, 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 blá. E fim. E imprimir. Mamãe Pig terminou seu trabalho. Tudo bem, George. Agora nós podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz. Nós merecemos. Mamãe Levada. Vem cá, está jogando a Senhora Galinha Feliz? Ah, isso porque o George e eu terminamos o nosso trabalho. Não é isso, George? Todos nós terminamos nossos trabalhos. Então, vamos jogar. Olá, arco-íris. A Peppa e a sua família estão indo em um passeio nas montanhas. Já estamos chegando? Ainda não, Peppa. Eu conheço um jogo. Cada um tem que achar um carro da sua cor favorita. Minha cor favorita é verde. A minha é laranja. A minha é vermelho. E você, me diz, qual a sua cor favorita? Aju. A cor favorita do George é azul. Certo, vamos ver qual carro vai passar primeiro. Tudo bem. Ali está a Candy, em seu carro verde. Verde. Essa é a minha cor favorita. Ganhei. Oi, Candy. Miau. Olá, Peppa. E ali vem o Danny, no caminhão guincho do seu avô. Laranja. Eu ganhei. Olá, Danny. Olá, Peppa. Lá vem outro carro. É a Suzy. Olá. Olá, Peppa. Aju. Sim, George. É um carro azul. Você ganhou. Ai, esse jogo é muito bobinho. Não tem carro nenhum vermelho em nenhum lugar. Tem um carro vermelho na estrada, Peppa. Onde? Qual é a cor do nosso carro? Vermelho. Eu ganhei. Eu ganhei. A família acaba de chegar às montanhas. Nós vamos ter uma vista fantástica lá no topo. Aqui estamos nós. Viva! Olhem só que linda vista ensolarada. Puxa, começou a chover. Papai, e onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista. É a barraca de sorvete da Dona Coelha. Olá, Dona Coelha. Olá, Papai Pig. Quatro sorvetes, por favor. Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo, por favor. Está bem. Olha o que eu tenho. Ai, que delícia! São as nossas cores favoritas. É isso mesmo. Verde para mim. Laranja para mim. Morango vermelho para mim. E o do George é... Aju! Mãe, mãe, que delícia! Olha, o sol está saindo. E olha o que mais está saindo. Um arco-íris! Arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris. Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo. Uh! E ele tem todas as nossas cores favoritas nele. Sim! Vermelho, laranja, verde e azul. E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não! Encontram um tesouro. Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem. O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro. Ah, vamos lá! Hoje é um dia de sol, é um dia de chuva. Arco-íris, arco-íris, vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde e azul. Arco-íris, arco-íris, dia de sol e dia de chuva. Aqui estamos. Ah, para onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro. Arco-íris nevado. Rápido, atrás dele. Arco-íris, arco-íris, dia de sol e dia de chuva. Parou de chover. E o arco-íris se foi. Não se preocupe, George. Talvez o arco-íris tenha deixado um tesouro para trás. Tem alguma coisa aqui. E aí, encontrou o arco-íris, papai? Sim, encontrei. Uma grande poça de lama. Viva! Esse sempre é o melhor tesouro do arco-íris. A tosse de Pedro. É dia de escola. A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música. A Polly tinha uma boneca. Desculpe, madame gazela. Ah, puxa. O Pedro está com tosse. Não se preocupe. Vou ligar para o doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. Olá, doutor. Aqui é madame gazela. Uma criança está doente. Fique calma. Irei imediatamente. E qual seria o problema? Eu estou com tosse. Estou vendo. É uma tosse seca ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei. Mas ela é bem assim, doutor. Hum, e quando começou essa tosse? Quando a madame gazela começou a cantar. Não é nada grave. Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa. O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse, algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também. Eu preciso de remédio? Só uma pequena colherada. Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia. Obrigada, doutor Urso Marrom. Tchau. Tchau. Como eu pensei, a tosse do Pedro é contagiosa. O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro. Abram a boca. Tem gosto de tapete com sabor de iogurte. Ah, tem gosto de flores. Parabéns por tomarem o remédio tão bem. O senhor já ficou doente, doutor Urso Marrom? Não, Peppa. Eu nunca fico doente. Eu como uma maçã por dia. Tchau. Tchau. É hora de ir para casa. E os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazela, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa. Todos os adultos estão com a tosse do Pedro. Doutor Urso Marrom falando. Aqui é Peppa Pig. Todos os adultos estão doentes. Não se preocupe, Peppa. Eu estou a caminho. Olá, pessoal. Todos pegaram a tosse do Pedro? Muito bem. Fiquem em fila. E abram a boca. Isso tem gosto de creme, Meias. Muito obrigado por cuidar de nós, doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim. Nunca fico doente. Nossa, o doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus. Coitado do doutor Urso. Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Ué, quem será? Olá. Estamos aqui para cuidar do senhor. Aqui tem umas frutas. E aqui tem umas almofadas. E aqui está o seu remédio. Tem gosto de meias e creme com sabor de iogurte de geléia. E uma canção para fazê-lo se sentir melhor. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Eu posso ouvir uma história, por favor? Tudo bem. Eu vou ler para vocês o livro O Macaco Vermelho. Poxa, mas nós ouvimos sempre esse. O Macaco Vermelho toma banho, escova os dentes e vai para a cama. Ah, sim. É isso que acontece. Nós podemos escolher outra história. O Tigre Azul, a Aranha Verde, o Pinguim Laranja. Ah, qual é esse aqui? O Maravilhoso Mundo do Concreto. Eu estive procurando por isso. Esse livro é seu, papai? É um livro que eu peguei emprestado na biblioteca. O que é a biblioteca? É onde você pega livros emprestados e, quando você termina de ler, você os devolve. Mas o papai se esqueceu de levar esse livro de volta. Eu já fiquei com este livro por muito tempo. Não se preocupe. Você pode levá-lo amanhã. Mas agora é hora de dormir. Ah, não. Só depois que o papai lê essa história. Mas isso não é uma história, Peppa. Por favor, leia, papai. Tudo bem. O Maravilhoso Mundo do Concreto. Concreto é um material de construção composto de areia, água e aditivos químicos. Capítulo 1 A Areia A Peppa, o George e a mamãe pegaram o sono. Está de manhã. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Uau! Que monte de livros! Shhh! Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas. Próximo, por favor. A dona coelha é bibliotecária. Olá, mamãe Pig. Está devolvendo esses livros? Sim, dona coelha. Você está certa. Por que o pipi do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo. Ah, eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo. Não se preocupe, papai Pig. Vou verificar para você. Poxa! Papai Pig, você ficou com esse livro por 10 anos. Papai levado. Desculpe, dona coelha. Está tudo certo. Agora pode pegar emprestado outro livro. Dona coelha, será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim, a sessão infantil fica bem aqui. Olha só. Fadas, flores, vestidos bonitos. Olá, Peppa. Olá, Danny. Olá. Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Eu tenho um livro sobre enfermeiras. O George escolheu um livro sobre dinossauros. Olha o que eu achei. Novas aventuras no mundo do concreto. Aqui está o livro do macaco vermelho. O livro do macaco vermelho, não. Ele é muito chato. Essa é uma história diferente. Pode ser mais divertida. Eu aposto que não é. Era uma vez um macaco vermelho. Ai, ele toma banho, escofa os dentes e aí vai para a cama. Não. Ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua. Ele fez um piquenique com um dinossauro e nadou no mar e escalou a montanha mais alta. Esse foi um dia cheio. E fim. Uau! Lê de novo! Podemos pegar emprestado e ler em casa, Peppa? Mas, puxa vida, mamãe. Eu escolhi esse livro. Ou esse aqui. Pode levar três livros para casa se quiser, Peppa. Legal! Mas deve se lembrar de trazer de volta no tempo certo. Sim, Dona Coelha. E você também deve se lembrar de trazer o seu livro de volta, Papai Pig. Eu vou fazer com que o papai se lembre. Sim, Peppa. Tenho certeza de que você vai. Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Havã de acampar. A Peppa e o George estão muito em marcas, hoje. Eles vão sair de férias. Oh, onde está o papai? Ele está trazendo uma grande surpresa. O que é isso? Uma van de acampar. Pegamos emprestada para nossas férias. Essa van de acampar tem tudo Nesse botão, funciona a pia E nesse botão, funciona a TV O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza É melhor não apertar até que a gente saiba Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe Ficha Então vamos lá Somos de férias e nossa van de acampar Hum, esse mapa é meio complicado Papai, nós não queremos ficar perdidos Não se preocupe, Peppa Sou perito na leitura de mapas Isso é estranho Estamos perdidos? Ah, sim É o Vovocão com o Danny Olá, Peppa Olá, Danny Estamos perdidos Perdidos? O seu localizador está quebrado Localizador? Você está dirigindo uma van de acampar T3200 Que vem com o localizador padrão Bem-vindo ao carro do futuro Ah, então é para isso que serve esse botão Onde nós vamos hoje? A van de acampar está falando Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho Mas como ela sabe onde nós queremos ir, Vovocão? É só dizer Ah, olá Senhora van de acampar Olá Estamos saindo de férias Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta Obrigada por sua ajuda, Vovocão De nada Tenham ótimas férias Estamos de férias Nossa van de acampar Perigo, perigo O óleo está baixo O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas Será que o óleo acabou, papai? Não Esse aviso sempre dá um tempo de sobra O óleo acabou Ah, essa não Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo Muito bem, papai Pig Pronto, é só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui O motor sumiu É a Suzy, com a sua mamãe Olá, Suzy Olá, Peppa Nós perdemos o nosso motor Perderam o motor? Sim Ele desapareceu completamente Eu gostaria de ajudar Mas eu não sei nada sobre motores Eu provavelmente estou sendo boba Mas isso se parece com o motor Claro que sim Boa descoberta, Dona Ovelha A van de acampar tem o motor atrás Pronto Deve ser o suficiente Obrigado, Dona Ovelha De nada Tenham ótimas férias Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro Você chegou ao seu destino Viva! Hora de dormir Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu Vamos dormir nessa cama E vocês dois vão dormir lá em cima Mas aqui não tem lá em cima Vejam isso A van de acampar Tem um teto que levanta A van de acampar Parece mesmo com a nossa casinha Nesse período de férias Essa será a nossa casinha Boa noite, meus lindinhos Boa noite O acampamento de férias A família da Peppa está de férias Na van de acampar Bom dia, meus amores Bom dia, Papai Pig Eu adoro acampar Já que estamos no campo Eu acho que poderíamos passar o dia Olhando a natureza Boa ideia, mamãe Pig Vamos assistir a um programa de natureza Uma das maravilhas da natureza Pássaros Como é lindo Xô, xô, passarinho Nós não conseguimos ouvir a TV Ah, Papai Pig Não adianta estar em um acampamento de férias E ficar só assistindo a televisão Isso nós fazemos em casa Ah, bem pensado, mamãe Pig Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar Tem Árvore do Mundo O que é Árvore do Mundo? Árvore do Mundo é uma grande floresta cheia de árvores Puxa vida, parece bem chatinho Ou tem a Cidade da Batata O que é Cidade da Batata? É um passeio pelos campos de batata No final, nós podemos provar as batatas Parece interessante Ou tem a Terra dos Patos O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos Terra dos Patos! Vamos para a Terra dos Patos! A Peppa e o George adoram patos Como vamos chegar à Terra dos Patos? A vã de acampar pode nos guiar Olá, onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor Siga a estrada à frente em linha reta Vamos à Terra dos Patos Na vã de acampar Bem-vindos à Terra dos Patos! Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças Aproveitem os patos! Onde estão os patos? Talvez estejam de férias Vamos arrumar nosso piquenique Os patos sempre aparecem Quando fazemos o piquenique A Peppa e o George adoram piquenique Olhem! São os patos! Pare, papai! Precisamos de pão para os patos Está certo! Olá, senhora Pata Lá vem mais patos Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui E lá vem mais patos Vovô Pata! Vovô Pato! Aqui estão todos os tios e tias A última comida do nosso piquenique acabou Patos, digam muito obrigado para o papai Pig Não tem de que, amiguinhos Eu adoro a Terra dos Patos É hora de ir para casa Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa Pode seguir em frente dentro do rio Ah, você tem certeza? Sim, dirija para dentro do rio Não podemos dirigir dentro do rio Sim, ela está falando bobagem Por favor, aperte o botão azul A van de acampar está indo para dentro do rio Nosso carro de acampar se transformou em um barco Eu não estava esperando por isso Bem-vindos ao carro do futuro Olha, lá está o vovô cão E o Danny também Salve, salve, papai Pig Ah, salve, salve Bip, bip Nada de um sorriso Pode acampar Dirija para o próximo morro Vocês chegaram ao seu destino Estamos em casa Obrigada pelas ótimas férias Senhora, vou te acampar Ha, 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 não tem de que É muito bom sair de férias Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha Boa noite, meus lindinhos Boa noite O adubo O papai Pig está fazendo sopa de legumes para o almoço Papai, posso ajudar? Obrigado, Peppa Você pode jogar fora as cascas dos legumes Tudo bem Pare, Peppa As cascas de legumes não vão para a lixeira comum Vão para a lixeira marrom Uh, Nana Isso mesmo, George É uma casca de banana E os restos das cebolas e cenouras E todos os tipos de frutas e legumes vão aqui Vovó e vovô vão gostar disso Mamãe, a vovó Pig e o vovô Pig comem casca de batata também? Comem? Não, Peppa Vão para o jardim do vovô Ajudam a planta a crescer Oh Vou levar esses restos lá depois do almoço Ah, que bom A mamãe Pig, a Peppa e o George estão levando as cascas de legumes para a casa da vovó e do vovô Pig E aqui estamos Viva! Vovô Pig Vovô Pig Vovô Ig Nós temos um presente especial para vocês Ah, cascas de legumes Fantástico Meu jardim vai gostar muito disso Vovô, o seu jardim come legumes? Não, Peppa Essas cascas são para minha pia de adubo O que é isso? Eu vou mostrar Aqui está Vovô, é uma caixa de madeira É, Peppa Mas é uma caixa de madeira muito inteligente Eu coloco essas cascas aqui em cima Então sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Oh, não, Peppa Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda Onde? Aqui dentro Olha Ah, minhocas torta As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo Vovô Pig Nós podemos achar mais minhocas tortas para sua pilha de adubo? Que ótima ideia Vamos rápido Vamos achar algumas minhocas tortas Uma minhoca torta Uma minhoca torta Uma minhoca torta Uma minhoca torta Eu te peguei Eu amo você Uma minhoca torta Muito bem Seja uma boa minhoca torta E transforme tudo isso em adubo Então eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei O senhor coloca uma semente no solo Cobre com adubo E ela cresce e vira uma árvore Oh, isso, Peppa E por falar em árvores É melhor a gente ir ajudar a vovó Pig Ela está colhendo frutas no pomar O que é pomar, vovô? É onde temos as árvores de frutas Temos esse pomar desde que eu era pequenininha Olá, vovó Pig Vocês vão me ajudar a colher maçãs? Sim, vovó Oh, as maçãs estão muito altas Não se preocupe, Peppa Vovó e vovô têm um pequeno truque para colher maçãs Agora todo mundo segurando a árvore Quando contar até três, balancem a árvore o máximo que puderem Um, dois, três Está chovendo maçãs Vovó, nós podemos pegar uma maçã, por favor? É claro, Peppa Delícia Delícia E vocês sabem o que vamos fazer com o resto das maçãs? Isso mesmo Os restos das maçãs vão para dentro do adubo de minhocas Muito esperto, George Você é muito espertinho Tá bom? Richard e o coelho Vem para brincar A Peppa e o George estão brincando em seu quarto Essa sempre será a melhor casa George O Richard está aqui George Richard Dinossauro Dinossauro Tchau, tchau, Richard Eu volto para buscar você Mais tarde O George e o Richard são os melhores amigos George Vocês derrubaram a minha casa Olha só Por favor Brinquete alguma coisa Não soltitante O George transformou a cesta de brinquedo Em um vulcão Richard está usando árvores de brinquedo Para fazer a selva George usou blocos de montar Para fazer um rio Dinossauro George e o Richard Transformaram o quarto Na terra do dinossauro Eu vou embora Vocês são muito barulhentos Eu digo batata E eu digo tatató Batata 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 A coisa boa sobre os dias de chuva É que assistimos a importantes programas de TV Batata 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 Oh mamãe O George e o Richard Fizeram lá no meu quarto A terra do dinossauro E a terra do dinossauro É muito barulhenta O George tem o seu melhor amigo aqui Mas eu não tenho ninguém para brincar Você podia convidar sua amiga Suzy A Suzy é a melhor amiga da Peppa Será que a Suzy pode vir aqui agora? Vamos ligar para ela Alô? É a Suzy falando Suzy Oi Sou eu Você pode vir na minha casa agora? Sim Peppa Eu posso usar minha roupa de enfermeira? Sim Mas vem bem depressa Tchau Tchau Suzy Eu vou voltar Depressa Suzy Para pegar você mais tarde George Richard A enfermeira Suzy está aqui E a enfermeira Suzy diz Essa não é a terra do senhor dinossauro É um hospital E um hospital tem que ser limpo e arrumado O quarto não é mais a terra do dinossauro É um hospital Eu sou uma importante médica Bem Esse dinossauro parece doente Eu concordo doutora Ele está com uma cor meio verde de doente Ele deve ir para a cama Esse dinossauro está com uma cor meio estranha Está parecendo doente Sim doutora Ele tem que ir para a cama também Dinossauro Silêncio no hospital O quarto não é mais um hospital Agora é uma estação de trem Não, não Nada disso Não tem nenhum trem na Terra das Fadas Ah Agora o quarto é a Terra das Fadas Só coisas bonitas são permitidas na Terra das Fadas Por que esse choro todo? Ah, eles dois que querem brincar de dinossauros e trem E nós queremos brincar de hospital e fadas Hum, eu estou vendo que a chuva parou E então? Então, talvez pudessem brincar lá fora Mas eles têm brincadeiras de meninos pequenos E nós temos brincadeiras de meninas grandes Mas depois de chover no jardim O que normalmente você encontra? Poças de lama E para que são as poças de lama? Para cima e para baixo Todos adoram pular para cima e para baixo nas poças de lama Sejam meninas grandes ou meninos pequenos Corrida divertida Está tendo muitas tempestades E o teto da escola está vazando Como podemos conseguir dinheiro para consertar o teto da escola? Que tal uma corrida divertida? O que é corrida divertida? É um dia de piquenique e de dar dinheiro para ver as pessoas correrem E quanto mais dinheiro você dá, mais elas correm Boa ideia, Papai Pig Até onde pode correr? O quê? Ah, eu posso correr tão longe quanto desejar Papai Pig, dificilmente o senhor corre Bobagem Eu sou perito em corrida Bom, alguém mais aí quer correr? Não, obrigada Mas eu vou dar dinheiro para ver o Papai Pig correr Eu também Eu também Excelente Obrigada, Papai Pig A Peppa e a sua família estão comendo espaguete Delícia Tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig Você já comeu três vezes Comer me dá energia E preciso de energia para a corrida divertida Você também precisa praticar a corrida Se eu praticar comendo hoje Então pratico correr amanhã Não, papai O senhor tem que praticar a corrida agora Vamos lá, papai Corraço Isso é fácil É fácil correr morro abaixo Difícil é correr para cima do morro Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete É o dia da corrida divertida Madame Gazela tem um quadro Para mostrar até onde Papai Pig deve correr Se o Papai Pig correr até aqui O supermercado Até aqui A oficina do meu avô E todo o caminho até aqui Castelo de Vento Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola Farei isso agora Preparar, apontar, vai Papai, eu consegui Agora podemos ter o piquení Papai Bobinho Isso só é um desenho Sim, agora pode correr para o castelo de vento de verdade Preparar, apontar, vai Viva! Vamos, Papai Pig Você consegue! Vamos, ônibus! Você vai conseguir! O ônibus da escola avançou para o castelo de vento Agora todos podem desfrutar do piquení Água 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 Que lindo dia quente É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também Água 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 O Papai Pig chegou ao supermercado A corrida o fez ficar com muita sede Aqui está, eu vou mostrar Eu posso ver o papai O telescópio faz tudo parecer mais perto Ah, ele não está vindo muito rápido O Papai Pig chegou na oficina do vovô cão Ah, é isso aí Não posso ir O papai parou Você parece bastante quente Você precisa de algo para refrescar e dar energia Pegue aqui um picolé Muito obrigado, vovô cão Isso é bom Ah, uma vespa Xô, xô Afaste-se, praguinha A vespa quer compartilhar o sorvete do Papai Pig Não É o meu picolé O Papai está começando a correr de novo Muito rápido Viva Sai fora Sai fora Pode parar agora, Papai Pig Já temos dinheiro para consertar o teto da escola Papai Pig perdeu a vespa Muito bom, Papai Pig Toda essa corrida significa que temos dinheiro para um novo ônibus escolar também Obrigado, Papai Pig De nada, pessoal Lavando roupa O Papai está lavando roupa essa manhã Papai, que camisa é essa? É a minha camisa de futebol O jogo de futebol do Papai é essa tarde Mas primeiro eu tenho que ir ao trabalho Até mais tarde Tchau Tchau, tchau Papai Bobinho Teve que ir trabalhar Ah, pobre Papai Venham, vamos brincar Sim, vamos brincar A Peppa adora pular nas poças de lama O George adora pular nas poças de lama A Mamãe Pig adora pular nas poças de lama Puxa vida Mamãe, olha só Nós espirramos lama na camisa de futebol do Papai Não se preocupem Nós vamos lavar Ela será lavada em pouco tempo E o Papai nem saberá que ela ficou suja de lama Vamos pegar mais umas coisas para colocar na máquina Ah, o meu vestido está com um pouco de lama Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar Muito bom, George Nós colocamos as roupas aqui Então é só ligar A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer Ah Peppa, e o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar O quê? Ah, não Olha mamãe, meu vestido vermelho está lindo e limpo Sim, Peppa Mas olha o que ele fez com as outras roupas Puxa O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol O Papai Pig chegou do trabalho Olá pessoal Olá papai Papai Pig, nós temos um pequeno problema, é que... Diga mais tarde mamãe Pig, eu tenho que me preparar para o futebol Agora, onde está minha camisa? Aqui Não seja boba Peppa, esse é um dos vestidos da mamãe, é rosa Não papai, é a sua camisa de futebol Ela ficou com um pouquinho de lama? Então nós a lavamos Puxa vida, e acabou que deu tudo errado Desculpa papai Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa Por que não papai? Rosa é uma cor muito linda Hum, o que você acha George? Pieca O George não gosta de rosa Aqui estão os amigos do Papai Pig Senhor Touro, Senhor Coelho, Senhor Pônei e o Senhor Zeno Papai Pig, vai sair para jogar? Vai sim, só um momento Meu time está de branco Eu preciso de uma camisa branca Mas papai, o senhor está com uma camisa branca É só o senhor tirar o seu casaco Viu? Fantástico Obrigado Peppa Olá pessoal Olá Papai Pig Gostei da sua camisa É muito bonita Obrigado Vamos lá, vamos jogar futebol É Gol Arriba Papai, o senhor sujou a sua camisa toda de lama É claro Peppa A camisa de futebol é feita para ficar com lama Papai Pig adora jogar futebol Todos adoram jogar futebol Especialmente quando é na lama A viagem de barco da Poli O vovô Pig está levando a Peppa e o George numa viagem de barco A Poli Papagaio está indo também Ah, vovô Pig Você está levando o seu celular? Está, vovô Pig Não o deixe cair na água Não, vovô Pig Ele está ligado? Sim, vovô Pig Tchau Tchau Tchau, tchau Aqui está o vovô cão Salve, salve Salve, salve Lindo dia para navegar Eu iria também, mas Meu barco precisa de limpeza Eu não sei por que você se incomoda em limpar esse barco enferrujado Eu fico surpreso que ele ainda flutue Este barco enferrujado aqui ainda vai flutuar por muito tempo Depois que esse barco lata velha aí for parar no fundo do rio O vovô cão é o melhor amigo do vovô Pig Adoro o vovô Adeus Eu sou o grande capitão desse barco E quando eu digo a você para fazer alguma coisa, você tem que fazer Sim, sim, capitão Sim, sim, capitão A Poli Papagaio repete tudo o que é dito George, isso é a bandeira George, isso é a bandeira Peppa, toque o sino Peppa, toque o sino Vovô, eu posso ser o capitão? Por favor Pode sim, mas como capitão, tem que usar esse chapéu Agora Peppa é a capitão e todos tem que fazer o que ela diz Toque o sino Tire o neme Está bem, capitão Peppa Para cima e para baixo A capitão Peppa é um pouco gordona Acho que é melhor eu ser o capitão de novo Nós não queremos bater em alguma coisa Conduzir um barco pode ser complicado Por sorte, eu sou muito bom condutor Puxa, o barco do Vovô Pig bateu em uma pequena ilha Vovô, está preso Eu vou ligar para Vovó Pig Ela pode ajudar O Vovô Pig deixou seu telefone cair na água Vovô Pig falando Alô? 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 De algum jeito, nós temos que mandar uma mensagem para a Vovó Ah, mensagem para a Vovó A Polly pode voar até a Vovó Boa ideia, Peppa E eu posso ensinar a Polly o que dizer O Vovô Pig disse Vovô Pig disse Socorro, socorro Socorro, socorro Vocês viram, é muito fácil Vovô Pig disse, é muito fácil Seu velho pássaro bobo Seu velho pássaro bobo Olá, Polly O que você faz aqui? O Vovô Pig disse O que foi que o Vovô Pig disse? Seu velho pássaro bobo Socorro, socorro Puxa vida, o Vovô deve precisar de ajuda Vovô Cão Olá, Vovô Pig Vovô Pig precisa de ajuda Você poderia ajudá-lo Madame, eu terei o maior prazer Sim, Vovô! Salve, salve Precisa de ajuda, Capitão Talvez Gostaria do meu velho barco enferrujado para salvar você Sim, por favor, Vovô Cão Pegue isso, Capitão Sim, senhor, Capitão Vovô Cão e Vovô Pig são os melhores amigos Vovô, a Polly disse que nós precisávamos de ajuda? Sim, Polly é um papagaio muito esperto Diga, eu sou um papagaio esperto Eu sou um papagaio esperto Alô, Papai Pig falando Ah, o telefone está estranho Você viu? O telefone está falando bobagem Olá, como você está? Alô, monsieur Espero que a madame se vai bem Sim Porque eu... Ah, revoar Era o Monsenhor Burro Ele estava falando francês Ah, foi o que eu pensei Mamãe, o que o Monsenhor Burro falou para a senhora? Ele perguntou se a pequena Delphine pode vir nos visitar Ah, que bom A Delphine é uma amiga muito especial da Peppa Ela é da França Delphine está vindo para praticar o português com a gente Viva! É melhor nos apressarmos O trem do Delphine está chegando a qualquer minuto Última parada Saiam todos Esse é o trem da Delphine Delphine! Bonjour A Delphine disse olá em francês Bonjour Bonjour Bonjour, senhor burro Puxa vida Essa mala é enorme É para a Delphine? Sim A Delphine trouxe algumas coisinhas para a sua visita Coisas que você não tem por aqui Queijo Pão Tomates Água Oh Revoar, Delphine Eu voltarei para buscar você amanhã à noite Onde devo colocar a bagagem da Delphine? No meu quarto Na parte de cima da nossa casa Ah, essa bagagem é para ficar uma noite? Ah, oui Isso é porque eu arrumei uma pequena mala Agora, a Delphine está aqui para praticar o português Então nós temos todos que ajudá-la Sim, mamãe Primeiro eu tenho que pedir desculpa Eu não falo português muito bem Você não fala tão mal assim É muita gentileza, senhor Pig Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro Eu sou perito em falar Vá em frente Em português, os verbos defectivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Oui ou não? Ah... Na verdade, é muito tarde Nós temos que preparar a cama para a Delphine Mamãe, mamãe A Delphine pode dormir na minha cama com o travesseiro para cada lado? Ótima ideia, Peppa A Peppa e a Delphine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama Agora, crianças, tentem dormir Vocês vão ter um dia agitado amanhã A Delphine vai visitar a escola de vocês Legal! Dorme bien Dorme bien é durma bem em francês Eu não estou com nenhum sono Vamos cantar uma canção para a gente ficar com sono? Sim! Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam Bonita canção francesa da Delphine que fez todos dormirem A Delphine veio visitar a escolinha da Peppa Madame Gazella, essa é minha amiga, francesa Ela é a Delphine Bonjour! Ah, bonjour, Delphine Delphine cantou uma bonita canção francesa na noite passada Podemos ensinar uma canção para ela? Que tal a canção Bing Bong? Sim, cante para mim a canção Bing Bong Isso seria bom para o meu português Tudo bem Tocando o violão e cantando a canção Com um bing e um bong e um bing Bom, eu gostei muito de vocês Aprender essa canção Bing, bong, bingo, bong e bong O carro de bombeiro A mamãe Pig está vestida como um bombeiro Mamãe, por que a senhora está vestida assim? Porque eu vou ao treinamento de mamães no carro de bombeiro É só uma boa desculpa para uma xícara de chá e um bate-papo Bom, o que você vai fazer hoje, papai? Eu tenho um encontro importante com o time de futebol dos papais É só um monte de meninos crescidos chutando bola por aí Nós vamos fazer um churrasco também Aqui é o Sr. Touro, o Sr. Coelho, o Sr. Pony e o Sr. Zebra O papai Pig vai sair para jogar? Vamos lá! Mamãe, nós podemos ver o carro de bombeiro? Claro! Ai, que bom! Esse é o Corpo de Bombeiros da Dona Coelha Olá, Peppa e George Venham conhecer o carro de bombeiro Uau! Tem uma escada para subir Uma mangueira para esguiçar a água E um grande sino para tocar Tindom, tindom! Agora, vamos subir até a torre e procurar por incêndios Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, George! Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia Uh, um telefone Peppa, esse é o telefone do bombeiro Só é para ser usado quando tem um incêndio Ah, incêndio! Incêndio! Corpo de Bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig Papai Pig! Não deveria ligar para esse telefone Ele é só para emergência Mas isso é uma emergência Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho Tenha cuidado com a churrasqueira, papai Pig Confie em mim, mamãe Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco Tchau! Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco Coloque um pouco mais de acendedor! Agora, só temos que esperar por um incêndio Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo Estive esperando bastante Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum Nenhum incêndio Mas você tem que estar pronta É o telefone do bombeiro Ah, você pode atender, Peppa Provavelmente é o seu pai de novo Tudo bem Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado Esse telefone é só para emergências Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina Acho que o papai quer falar com a senhora Olá, papai Pig Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, poxa O churrasco do papai Pig está em chamas Incêndio! Incêndio! Mamãe, sal, resgate! Segure em ferro Incêndio! Incêndio! Tindom! Tindom! É o carro de bombeiro da Dona Coelha Para trás, papais! Mamãe Cão! Por favor, ligue a água Sim, mamãe Pig O incêndio acabou Viva! Obrigado por nos salvar, Dona Coelha Sem problemas Tudo isso faz parte do serviço Mamãe sem serviço no carro de bombeiro E agora que a Dona Coelha gentilmente inundou o jardim Podemos pular para cima e para baixo nas poças de lama Eu amo carros de bombeiros Principalmente quando eles fazem poças de lama A Peppa e seus amigos estão brincando na casa da Rebeca Vamos brincar de esconde-esconde Nós nos escondemos e a Peppa vai nos encontrar Tudo bem Um Dois Todos devem achar um esconderijo antes que Peppa conte até dez Danny e Candy vão se esconder nos galhos de uma pequena árvore Zoe, Pedro e Rebeca estão se escondendo atrás de uma cerca Suzy e Emily estão se escondendo atrás de um arbusto Nove Dez Prontos ou não, lá vou eu Eu sei onde vocês estão Peppa não consegue achar ninguém Mas isso é impossível Fred Raposo veio brincar Olá, Fred Olá, Peppa O que você está fazendo? Nós estamos brincando de esconde-esconde Mas eu não consigo achar ninguém Quer que eu os encontre para você? Você pode tentar, mas é impossível Presta atenção Achei você Olá, Fred Vocês estão aí Bu O Fred achou todo mundo Como você fez isso? Eu sou bom em farejar E o que farejar tem a ver com isso? Eu consigo achar você farejando o seu cheiro Eu não tenho mau cheiro Eu tomei banho ontem à noite Eu sei Você tem um cheiro bom Eu até poderia achar vocês com os meus olhos fechados Vá em frente Duvido você encontrar a Suzy de olhos fechados Fácil Se esconde, Suzy 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pronto ou não Lá vou eu Fred está procurando a Suzy com os olhos fechados Ele está farejando por onde Suzy andou Em volta da árvore Atrás do pequeno arbusto E de volta ao morro Achei você Tudo graças ao meu nariz É um super nariz Sim? É sim Fred, todas as coisas têm cheiro? Ah, sim Todas as coisas têm um cheiro diferente Eu tenho cheiro de quê? Deixa eu ver Você tem cheiro de flores e botas pra lama Eu tenho cheiro do quê? Você tem cheiro de grama molhada e de biscoitos E qual é o meu cheiro? Banana e geleia Qual é o meu cheiro? Leite e peixe empanado Fred, qual é o meu cheiro? Pedro, você tem cheiro de pasta de dente Qual é o seu cheiro favorito? Ovos Qual foi a pior coisa que você já cheirou? Queijo azul Queijo azul Está quase na hora do jantar Como você sabe? Eu posso sentir o cheiro da sopa de cenoura Eu também sinto o cheiro de sopa de cenoura Eu também O jantar está pronto Venham pegar a sopa de cenoura Todos estão gostando da sopa de cenoura da Senhora Coelho A sopa está gostosa Quem será que está chegando? O Senhor Raposo veio levar Fred para casa Hum, sinto o cheiro do jantar Ah, Senhor Raposo Oi Olá, Senhora Coelho Olá, papai Acabo de fazer o meu jantar numa toca de coelho Isso, bom rapaz E você consegue adivinhar do que é o pudim? Cheira muito bem Eu diria que é geleia de morango É isso mesmo Senhor Raposo adora cheirar as coisas Todos adoram sentir o cheiro das coisas Assobiando É uma linda manhã de sol E o papai Pig está lendo o seu jornal Papai, o que está fazendo? Lendo o jornal, Peppa O senhor está fazendo um som engraçado Estou assobiando? Assobiar é divertido Deveria tentar Eu não sei como fazer É fácil É só colocar seus lábios juntos e soprar Tenta fazer uma pequena forma de O Bem assim, ó E depois assobi a melodia Eu tenho um tipo errado de boca Sua boca é boa Você só precisa praticar Mas é impossível Leva tempo para aprender a fazer coisas importantes Como andar de bicicleta Ou tocar piano Eu levei anos para aprender a mexer minhas orelhas Uau! Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar Ah, estou vendo Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei Eu nunca tentei A senhora tem que praticar muito Ah, sim! A mamãe Pig consegue assobiar A senhora consegue assobiar porque é velha Obrigada, Peppa George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais George, estou aprendendo a assobiar Você faz a forma do oco à boca e depois sopra Não se preocupe, George É quase impossível conseguir É como mexer suas orelhas George consegue mexer as orelhas Assobiar é mais difícil George consegue assobiar O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar Mas todo mundo consegue Não faz mal Eu estou fazendo biscoitos Você quer lamber a colher? Não, obrigada, mamãe Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa Olá, senhora Pig Olá, senhora ovelha Peppa pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar Mas ainda não consegui Parece difícil É impossível, Suzy Você consegue assobiar? Não Ah, que bom Quer dizer, é triste que não consigo assobiar Mas é bom, porque eu não consigo também O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra Ah, sim? Alô? Peppa? Os biscoitos estão prontos Oh, biscoitos, que bom Estão quentes Deve soprar primeiro Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe Eu acho que vou até lá fora E vou ficar um tempinho sozinha Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai Nunca vou conseguir assobiar Jamais Você tem praticado? Sim, muito Mas eu não estou conseguindo Você precisa descansar um pouco, Peppa Aqui, toma um biscoito Está quente Tem que soprar Ah, o que foi isso? Veja, Peppa Isso está parecendo um assobio Que linda melodia A Peppa aprendeu a assobiar Eu sei assobiar A tartaruga da doutora Hamster É dia de escola Crianças, hoje a doutora Hamster veio falar com a gente Olá, pessoal Olá, doutora Hamster Doutora Hamster é veterinária Quem sabe o que um veterinário faz? Ajuda bichinhos doentes a melhorar Isso mesmo E eu trouxe alguns animais de estimação para mostrar Esse é o Binky, o periquito Olá, Binky Eu posso tocar no Binky? Sim, com muito cuidado Ele é macio Essas são as suas penas Essas são as suas penas Elas o ajudam a voar Voar é a forma de Binky fazer exercício Vocês sabem me dizer o que mais Binky precisa para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer Sim Ele precisa beber Isso mesmo Ele tem que respirar um pouco Muito bem Ele precisa dormir Excelente Desculpe, Madame Gazela Eu dormi demais Oh, Pedro Você gosta muito de dormir Sim, Madame Gazela Eu tenho um animal aqui que ama dormir É uma tartaruga É o Tiddles A tartaruga Olá, Tiddles O Tiddles dormiu durante todo o inverno Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele É onde ele se esconde caso fique com medo Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor Não tenha medo, Tiddles Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33 É tão velho quanto a minha mãe Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos Ele é tão velho quanto o meu avô Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas Ah, doutora Hamster Olha, eu acho que Tiddles está fugindo Ele não consegue ir longe Porque ele é muito devagar Eu tenho mais alguém para mostrar aqui Dinossauro Ah, George Puxa vida Você sempre fala dinossauro Ah, é um dinossauro mesmo Oh Não é um dinossauro Essa é Lulu Um lagarto Olá, Lulu Ela tem escamas como um dragão Ela pode soltar fogo? Não Mas ela tem uma língua muito comprida Uau Doutora Hamster Ela dorme todo inverno como o Tiddles? Não Ué, onde está o Tiddles? Tiddles? Ah, puxa Tiddles A tartaruga fugiu Não se preocupe, doutora Hamster Vamos achar o Tiddles Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos Posso sentir o cheiro do Tiddles Por aqui O frete tem o sentido do olfato muito bom Lá está o Tiddles Tiddles está em cima da árvore Ah, melhor eu pedir ajuda Esse é o corpo de bombeiro da Dona Coelha Ah, incêndio, incêndio Aqui é a do bombeiro Onde é o incêndio? Tiddles está em cima da árvore O que? De novo? Emergência, emergência Tartaruga em cima da árvore Eu não sei por que você gosta tanto de escalar árvores Você é uma tartaruga Afastem-se Tiddles Tiddles, vem Viva! Obrigada, Dona Coelha Eu só fiz o meu trabalho E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação Onde estão Binky e Lulu? Ai, eu não sei Uhul Aqui estão eles Sãos e salvos Sol, mar e neve É hora de dormir para Peppa e o George Atenção Amanhã nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia Podemos fazer um castelo de areia Eu quero dar um mergulho Eu também A previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol Boa noite, Peppa Boa noite, George Uhul Está começando a nevar Está de manhã Iupi! Está sol Oh, neve! Muita neve caiu durante a noite Neve, mamãe! Neve, papai! Neve, neve, neve! O quê? Nós ainda vamos ao litoral, papai Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem Oh, onde o papai foi? É um boneco de neve que anda Estou com frio É um boneco de neve que anda e fala Ah, na verdade é só o papai Pobre papai, vamos aquecê-lo Mamãe Pig e Peppa e George estão aquecendo o papai Pig Esfregando ele com toalhas Assim está melhor Agora nós podemos ir à praia, mamãe Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje Oh! O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa Minha nossa! Como você conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve O removedor de neve empurra a neve para fora do menino Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também Próxima parada, praia! Legal! O Sr. Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve Olá, Sr. Touro! Oh! Olá, Dona Coelha! Isso nos levou a noite toda Mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia Isso é bom! Nós estamos indo para a praia Gostaria de vir junto? Não! Obrigado, Dona Coelha! Temos mais cascalhos para colocar nas estradas Tchau, Sr. Touro! Tchau! Tenha um ótimo dia na praia! Vamos passar o dia na praia e brincar Castelo de areia, muito sol e mar Vamos passar o dia na praia e brincar Solvete em onda e em mar Aqui estamos nós na praia! A praia está coberta de neve Esse mar parece frio Eu estava ansiosa para dar um mergulho Você ainda pode? O mar não está congelado Vamos lá, meninas! O que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo E eu acho que posso ter uma tosse Vem, a mamãe Pig! O mar está ótimo! Tem certeza de que está ótimo? É claro! O mar está maravilhoso hoje! Então tudo bem A mamãe Pig vai dar um mergulho Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio Sempre fica frio quando você acaba de entrar Se continuar se mexendo, vai aquecer Tá bom, vou continuar me mexendo Mamãe Pig saiu do mar Nós vamos secar você Apela o George Papai Pig Aquecem a mamãe esfregando ela com toalhas Ah, se está melhor Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não Quem quer um sorvete? Eu, eu, eu! Todos gostam de sorvete na praia Eu queria fazer um castelo de areia Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve Podemos fazer um castelo de neve Primeiro, enchemos os baldes com neve Viramos o balde de cabeça para baixo Damos uma batidinha nele E alakazam, um castelo de neve Castelo de neve Eu adoro praia Eu adoro a neve Eu adoro muito a praia e a neve O computador do vovô Pig A Peppa e o George estão indo na casa do vovô e da vovó Pig Vovó Pig! Vovó Pig! O que é isso? Um relógio cú-cú? Sim, ele faz cú-cú, cú-cú Mas está quebrado O senhor pode consertar, por favor? Vamos levá-lo à minha oficina Essa é a oficina do vovô Pig Onde o vovô conserta as coisas Eu vou dar uma olhada dela Vovó! Agora o senhor realmente o quebrou Eu gostaria de saber se eu tenho um livro sobre relógios Ah, aqui está Como os relógios funcionam Vovô Pig consertou o relógio cú-cú Viva! Viva! Cú-cú, cú-cú Cú-cú, cú-cú, cú-cú Cú-cú, cú-cú Cú-cú A mamãe Pig está vindo para pegar Peppa e George Mamãe, o vovó Pig consertou o relógio cú-cú Isso é ótimo O que é isso? É o meu computador velho Não posso consertar isso Ele não está quebrado Eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo Ah, eu não estou certo Eu realmente preciso de um Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele Olha, vovó A, B, C, D Usar os números Um, dois, três Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado Não se preocupe, não vai quebrá-lo Só não alimente ele com leite ou biscoito ou geleia A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz Quando você aperta esse botão, ela põe ovo Eu sou muito boa nisso, mas o George é o melhor Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Pig Tchau Tchau Tchau, tchau Vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Pig Sim, vamos fazer alguns números e letras A Peppa e sua família estão almoçando Eu dei o meu computador velho para o vovó e para a vovó Que ótimo O que será que estão fazendo com o computador? Alô, Peppa Pig falando Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador É o vovó, ele quebrou o computador Qual é o problema com o computador, vovó Pig? Ele está cheio de ovos Ovos? A senhora galinha feliz não vai mais colocar ovos Estou quebrado Desligue o computador Agora ligue de novo E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado Isso não parece bom Talvez possa ser consertado Iremos até aí e vamos pegá-lo Estamos aqui para levar o computador quebrado de volta Oh, vovó Pig o levou para a sua oficina Ah, isso deve consertar Estou consertado Viva! O meu avô é o melhor em consertar as coisas Ele é o máximo Foi muito difícil de consertar? Nem um pouco Eu descobri que eu tenho esse livro Como os computadores funcionam Agora você não quer que a gente leve o computador embora? Não, eu preciso dele para um importante trabalho Usando as letras e os números dele? Não, para bater a pontuação da vovó Pig no jogo da galinha feliz Eu coloquei quatro mil e vinte ovos Uau! É por isso que eu vou ter que trabalhar para recuperar o atraso É hora de brincar na escola A Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo Ai, isso doeu Você está bem, Peppa? Eu machuquei meu joelho Madame Gazela, a Peppa levou um tombo Você só ralou seu joelho, Peppa Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa Em seguida, ela coloca um curativo nele Está se sentindo melhor? Sim, obrigada Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje Ele se atrasou de novo Não, Suzy O Pedro está no hospital Uuuu! E hoje vamos visitá-lo Esse é o hospital Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony Lembrem-se, crianças Fiquem perto de mim Não quero que se percam Sim, Madame Gazela Com licença, Sr. Touro Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas Direita, esquerda, longo do corredor Suba as escadas, terceira, sua esquerda Ou simplesmente pegue o elevador A ala das crianças Pedro deve estar dormindo Pessoas doentes dormem por muito tempo Olá, pessoal! Olá, Pedro! Por que não está dormindo? Você não parece doente Eu quebrei a minha perna E eles colocaram esse gesso aqui Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor Eu ralei o meu joelho E eu tenho um corativo também Uau! Vocês querem desenhar no gesso Que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor Todas as crianças estão desenhando No gesso do Pedro Estou desenhando uma bola de futebol Eu desenhei algumas flores E eu e Sr. Batata Um papagaio E eu desenhei uma poça de lama Uau! Obrigado, pessoal! Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem Vou desenhar uma pequena flor Obrigada, Pedro Pedro, como é estar no hospital? É ótimo! Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas Estou com um pouco de coceira Ainda que sua perna esteja coçando muito Não podemos tirar o gesso Até que sua perna esteja melhor Não é a minha perna que está coçando É minha orelha Está melhor? Sim, obrigado Hora do almoço O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete E pudim com calda quente, por favor Você recebe a comida na cama? Sim! Isso parece bom O doutor Urso Marrom Veio ver como Pedro está passando Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho Bem aqui, olha Eu diria que está muito melhor A hora da visita acabou Tchau, Pedro! Tchau, pessoal! Fique logo bom, Pedro Sim, Madame Gazela É mais um dia de escola Peppa e seus amigos estão dentro do pátio Madame Gazela Curativo se soltou Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa Seu joelho está muito melhor Ah, sim! Olá, pessoal! Pedro está de volta Ah, olá, como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes É uma super perna Você pode correr com ela? Olhem isso! Pedro gosta de correr e se divertir Todo mundo gosta de correr e se divertir A primavera Está na primavera O vovô Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate Todos estão prontos? Não, vovô O Fred ainda não chegou Olá, pessoal! Olá, Fred! Ah, olá, senhor raposo O senhor vai ficar? Bem que eu queria Eu amava caçar ovos quando era um raposinho Te vejo mais tarde Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig! Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim Vocês têm que encontrá-los Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer Nós prometemos ser cuidadosos, vovô Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho! Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos Eu escondi muito bem Aqui está um ovo A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta Eu achei outro! A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas Viva! Um ovo para mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro Viva! Nós encontramos os ovos de chocolate Foi muito divertido! Mas também foi muito fácil Mas não foi fácil para os pequenos George, Richard e Edmond não encontraram nenhum ovo Eu queria saber onde os outros ovos estão Chocolate! Chocolate! Ah, Edmond! Eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha Todos encontraram ovos de chocolate O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro! Olá, crianças! Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo Estão na nossa barriga E em volta da boca Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não Nós que somos grandes encontramos facilmente Mas os pequenos precisaram de ajuda O George, o Richard e o Edmond não gostam de ser pequenininhos Não se preocupem Logo, não serão os menores do jardim Ah, sim! Os pequenos bebês É tão emocionante! Vovô, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Vergemima, Vanessa, Sarah e Neville São as galinhas Sim, e elas têm ovos também Nós podemos comê-los? Não, Fred Esses ovos estão prestes a eclodir Chegamos na hora Os bebês estão eclodindo Ah, pintinhos! Agora que os filhotes nasceram Estamos mesmo na primavera Amigos, vamos fingir ser pintinhos? Piu, 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 piu Eu sou pintinho Piu, piu, piu Pego a comida com meu bico, bico, bico Sou amarelinho Minha cama é de palha Puro pra cima e pra baixo E canto piu, piu, piu O helicóptero da dona coelha A Peppa e sua família vieram para a festa de verão Olhem, uma apresentação de veículos de resgate O vovô cão mostra o seu caminhão guincho Esse é o som que o meu caminhão guincho faz A senhora ovelha mostra o carro de bombeiro Esse é o som que carro de bombeiro faz E a dona coelha mostra o seu helicóptero de resgate Esse é o som que o meu helicóptero faz Helicóptero invertendo Helicóptero invertendo Gostariam de dar um passeio? Sim, por favor Tudo bem, entra aí Ah, que pena, não tem lugar pra mim Sem problemas, eu vou assistir daqui do chão Papai Pig não gosta de altura Uhul, nós estamos indo para o alto Sim, e pode ir para cima Pode ir para baixo Uhul E até mesmo pode dar voltas Uhul Papai está perdendo toda a diversão Sim, pobre papai O sorvete, por favor Hum, que delícia Não seria melhor a gente pousar agora? Emergência, emergência Chamando o helicóptero de resgate Eu estou a caminho Estão com sorte Tenho um trabalho a fazer O senhor touro está cavando a estrada Olá, dona coelha Eu tenho um grande tubo de metal que é preciso levantar Tudo bem, senhor touro Como vamos levantar o grande tubo? Com o meu grande imã O que você vai fazer com o tubo? Ah, eu não tenho certeza Já sei Vou colocá-lo aqui Onde alguém facilmente encontrará E agora uma carona para casa Mas e contou o papai? Alô? Papai Pig, você pode voltar para casa sozinho? A dona coelho nos dará uma carona Tudo bem Papai, papai Fomos para cima e para baixo E demos voltas e voltas Ah, eu estou muito triste por ter perdido isso Vejo vocês em casa Quem colocou esse cano aqui? Já sei Eu vou pegar um atalho Está com um pouco de lama Vamos, carro Papai Pig precisa chegar em casa Papai Pig está preso Eu vou ligar para o caminhão guincho do vovô Cal Alô? Serviço de resgate Eu estou preso na lama Você pode vir e me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou retirando um grande tubo de metal Que um louco deixou na estrada Eu vou passá-lo para o próximo serviço de resgate Olá, corpo de bombeiro Eu estou preso na lama Você pode me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou resgatando uma tartaruga Que está presa na árvore Venha cá, Tiddles Eu não sei por que você gosta de subir em árvores Você é uma tartaruga Não se preocupe, papai Pig E vou passá-lo para o maior serviço de resgate da terra Que barulho é esse? Eu estou coando O helicóptero da Dona Coelha resgatou o papai Pig Viva! Papai sortudo Acabou conseguindo o passeio de helicóptero Vamos mostrar o que meu helicóptero pode fazer? Sim! Ele pode ir para cima Ele pode ir para baixo E pode dar voltas e mais voltas Todos gostam de ir para cima e para baixo E dar voltas e voltas no helicóptero da Dona Coelha O bebê Alexander Os primos da Peppa e do George estão vindo para uma visita hoje Mamãe, em quanto tempo a prima Chloe estará aqui? Não vai demorar, Peppa E o bebê Alexander está vindo também Ah, bebês choram o tempo todo Eles são muito barulhentos Eu tenho certeza de que o bebê Alexander não é barulhento Nossa, que som é esse? Seria o alarme do carro? Esse aí é o carro do bombeiro? Não, é o bebê Alexander Olá, Peppa Olá, George Olá, prima Chloe Olá, pessoal Olá, Tio Pig Olá Olá, Tia Pig Você se lembra do bebê Alexander, não é, Peppa? Sim! Vocês vão ficar por alguns dias? Não, isso é o que o bebê Alexander precisa para apenas um dia Não podemos ir a qualquer lugar sem todas essas coisas de bebê Olá, bebê Alexander Ele ainda não fala, Peppa Se ele não pode falar, então como sabem o que ele quer? Nós adivinhamos Eu acho que ele está com fome Peppa, você gostaria de ajudar a dar comida ao Alexander? Sim, adoraria É hora do almoço para o bebê Alexander A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander Aqui está, bebê Oh Aqui está Ah, ele continua mexendo a cabeça Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil Veja isso Lá vai o aviãozinho O Alexander gosta muito quando a gente pense que a colher é um avião Tente você agora, Peppa Olha o aviãozinho Abra sua boca para o avião entrar Viva! Isso foi um avião, bebê Você consegue falar avião? Eu já te disse, ele não sabe falar Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não Sua primeira palavra foi mamãe Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai Não, foi mamãe Qual foi a primeira palavra do George? Dinosharo A primeira palavra do George foi dinossauro Parece que alguém teve um bom almoço É, acho que é a hora do banho O bebê Alexander está tomando banho Esse aqui é o senhor dinossauro Você pode dizer dinossauro? Não, não Ele não sabe falar, Peppa Mas um dia ele vai poder falar Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Eu acho que ele quer dar uma caminhada Ele ainda não pode andar, mas ele pode sair em seu carrinho Olha, esse é um carrinho inteligente É Cinco marchas para lamas e ABS de série Blá, 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 blá Isso é como falam os pais Alexander gosta quando você fala, Peppa Isso é porque eu sou muito interessante Olha, esse é o céu Você pode dizer céu? O céu é de onde vem a chuva Você pode dizer chuva? A chuva é boa para os patos Para as plantas A chuva também faz poça de lama Peppa achou uma grande poça de lama Olha, Alexander Estou pulando para cima e para baixo Na poça Eu adoro pular para cima e para baixo nas poças Poças Alexander, dize sua primeira palavra Poças Lama, poças Eu que ensinei a dizer isso Poças O farol do avô coelho A Peppa, o George e o Danny estão passando o dia no barco do vovô cão Vovô, podemos ir para a ilha do pirata hoje? Sim, Danny Mas primeiro, nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo, avô coelho E aonde o avô coelho mora? Em uma rocha Em uma rocha? Sim, bem nesse farol Salve, salve, amigo! Eu trouxe seus suprimentos Oba! Muito obrigado, vovô cão Hoje eu tenho uma tripulação comigo Danny, Peppa e George Visitantes! Eu não tenho visitantes a muitas luas Eu sou um solitário Apenas com o mar e o céu como companhia Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira Ah Eu tenho histórias para contar Gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Bom, tenho o mar e o céu E estou aprendendo a tocar banjo Querem ouvir uma música? Não, obrigado Sim, por favor Eu levantei cedo O mar estava lá E também o céu O mar e o céu O mar e o céu Aqui o seu queijo Eu senti falta do queijo E um novo livro Como funciona um farol Isso vai ser bem útil Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa A escada dá voltas e voltas até o alto do farol Voltas e voltas e voltas Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo Uau! Ela brilha no escuro, ajudando os marinheiros a achar o seu caminho E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro Nevoeiro! Ai, isso é alto Sem nevoeiro hoje Só o mar e o céu As histórias que posso contar Não, obrigado Nós temos que ir Nós estamos navegando para a ilha do pirata Tchauzinho, ovo coelho Aproveitem o mar e o céu Nós vamos O barco do vovôcão está chegando à ilha do pirata Olha, nosso castelo de areia ainda está aqui Vamos brincar de esconde-esconde Tá, eu vou contar Um, dois, não há muitos lugares para se esconder na ilha do pirata Prontos ou não, aqui vou eu Achei vocês Agora, onde está o George? O vovôcão não consegue achar o George em lugar nenhum Eu desisto Onde está ele? O George estava escondido atrás do vovôcão George esperto Agora temos que ir para casa antes que fique escuro Ah, está ficando escuro Não se preocupe A luz do farol do vovô coelho vai nos mostrar o caminho de casa O vovô coelho está pronto para dormir Ah, meu novo livro Como funciona um farol Capítulo um Eu vou ler o resto amanhã É melhor desligar a luz Ah, para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz Sim, nós sabemos Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, desculpe Está chegando o nevoeiro Eu não consigo mais ver a luz Somos nós de novo Você poderia tocar a sirene? É claro Nevoeiro! Eu consigo ouvir alguma coisa O vovô coelho está guiando eles para casa Sua voz é uma sirene Esse é o caminho de casa Os pais estão aqui para pegar as crianças Vocês tiveram um dia bom? Sim, nós fomos à ilha do pirata E nós fomos ao farol O farol do vovô coelho nos guiou para casa em segurança Isso é bom O vovô coelho cantou uma canção Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Eu vencedo O dia de folga da dona coelha A Peppa, o George e a Suzy estão numa festa do pijama na casa da Rebeca É divertido ter cenouras no café da manhã Não é, senhora coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã Eu poderia comer cenouras o dia todo Mas é melhor eu ir trabalhar Tenha um bom dia Tchau, tchau Senhora coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor Antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã Olá Olá, dona coelha Tia Não posso parar por muito tempo Tenho muito trabalho pra fazer hoje Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus Então vejo vocês mais tarde, irmã Tchau, irmã Dona coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard Oh, meu tornozelo Mas posso ir pulando para o trabalho Não Você vai ficar aqui até melhorar Mas é que tenho muita coisa pra fazer hoje Eu vou fazer o seu trabalho pra você Qual é o primeiro? O supermercado Tudo bem Rebeca, você vai cuidar da sua tia Sim, mamãe A senhora coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, dona coelha A dona coelha está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é a dona coelha? Não, eu sou a irmã dela, senhora coelho É aqui que eu sento? É, sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceita o vale-presente? Posso pagar com o cartão? Não A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe, só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua pra fora e diga Aaaaaaah Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a senhora coelho Está tudo bem aí? Sim Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro Mas e os outros trabalhos da dona coelha? Precisa de mais ajuda Barraca de sorvete da dona coelha? Papai, por que você está comprando sorvete? Ah, Peppa Eu estava a caminho da ginástica quando pensei que um sorvete cairia bem A dona coelha está doente Você vai ter que vender o sorvete hoje Oh, eu sou perito em sorvete Eu quero um sorvete de cereja, por favor Ah, morango, baunilha, chocolate, banana Então com pistache e morango, por favor Ah, morango Hum, ele está derretido Ah, que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô cão A dona coelha está doente O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa Todos a bordo O carro da senhora ovelha em guiçou Pois não, serviço de resgate do vovô cão Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo Nós gostaríamos de pedir desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar a sua viagem Dirigir um ônibus é muito difícil Vender sorvete é muito difícil Operar o caixa do supermercado é muito difícil Estou me sentindo melhor, agora eu já posso levantar? Não, tem que repousar ainda mais, mais um pouquinho Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, dona coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos Também não é fácil olhar os seus coelhinhos Você vai voltar a trabalhar amanhã, não vai? Vou e você estará de volta em casa Vou A cabana do Papai Noel Levante a mão quem quer ver o Papai Noel Eu, eu, eu Nós vamos ao Polo Norte? Não tão longe, Peppa Mas o Papai Noel mora lá no Polo Norte Por sorte, ele tem uma cabana na feira de Natal A Peppa e o George vieram à feira de Natal para ver o Papai Noel Olá, pessoal! Olá! Todos a bordo no trem do Zéu A camisa da cabana do Papai Noel Suzy, que presente você vai pedir para o Papai Noel? Olha, eu não sei o que você vai pedir, Peppa Eu gostaria de ganhar uma boneca que anda, fala e feche os olhos quando vai dormir Ah, eu vou pedir isso também Como o Papai Noel consegue se lembrar dos brinquedos que todo mundo quer? Ele faz uma lista Seu trenó deve ser bem rápido para dar a volta ao mundo em uma noite É um super trenó Papai Noel é muito velho Ele tem centenas de anos Ele é ainda mais velho que meu pai A cabana do Papai Noel Olá a todos vocês Olá, Papai Noel Vocês todos foram bons? Sim! Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim! E você? Oh, é claro! Agora me digam, o que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor E eu um xilofone Jogo de disco Um conjunto de mágica, por favor Toro de corrida Bola saltitante Boim, boim Um trem, por favor Um trem de brinquedo Eu não quero um de brinquedo Eu quero um de verdade Um que eu possa conduzir Que tenha pessoas de verdade Oh, vou ver o que posso fazer Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig Nós já nos vimos antes Ah, sim! Bom ver você de novo, Peppa O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda Que fala e que fecha os olhos quando vai dormir Tá bom? Por favor Ah, a mesma para mim, por favor Muito bem O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim Quantos anos você tem? Oh, eu tenho centenas de anos de idade Eu não disse? A bebida para eu! Não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida, nós já sabemos E uma cenoura para as renas, não é? Oh, oh, oh A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos Não se preocupe, Peppa O Papai Noel sabe de tudo Vovô Pig, está quase na hora do Natal Sim, e eu tenho um trabalho muito importante para vocês Misturem o pudim de Natal e façam um pedido A Peppa e o George estão fazendo um pedido Tão de corrida! Oh, não me diga o que é Aqui está a torta e a bebida para o Papai Noel E a cenoura para as renas, não é? Quem pode ser a esta hora da noite? Não estamos comprando nada Um Feliz Natal Muito amor e muita paz Que for ao bonito A neve está caindo Natal, Feliz Natal Oh, Feliz Natal É hora de dormir para Peppa e o George Esse era o meu quarto quando eu era pequenininha O Papai Noel sabe onde o vovô e a vovó moram Não é, mamãe? Ah, sim Ele já esteve aqui muitas vezes Boa noite, Peppa Boa noite, George A Peppa e o George adormeceram Quando eles acordarem, vai ser o dia de Natal A visita do Papai Noel É bem cedo na manhã de Natal Peppa e sua família estão na casa do vovô e da vovó Pink George, acorda O Papai Noel veio Bolinhas de sabão Quadrinhos e tangerinais Mamãe, papai, é Natal O quê? É muito cedo, Peppa Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó Vovó, vovó, vovó Não entre em pânico Toda a tripulação nunca vence Já é Natal Mas são três horas da manhã Mas o Papai Noel veio Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não, o Papai Noel não está aqui Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram Ele só deixou migalhas É, o Papai Noel gosta de uma boa torta E tem grandes presentes debaixo da árvore Eu pedi uma boneca ao Papai Noel Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal Ah, que bom! Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal Vamos puxar os biscoitos Que legal, tem chapéus dentro E línguas de sogra E piadas O que balança no céu? Eu não sei Geleicóptero Hum, esse pudim de Natal está delicioso Peppa e George ajudaram a fazer Nós misturamos Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma Não diga Vamos abrir os presentes Oba! Esse aqui é para o George É um carro de corrida Isso parece um pouco complicado Ah, deixa eu ver Esse aqui fica aqui E esse aqui E esse aqui vai ficar aqui Apostando corrida Preparar Apontar Vai! Papai e vovoo Pig estão gostando de brincar de carro de corrida Esse não é um presente do George Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa Esse é o seu presente, Papai Pig Meias E eu tenho meias 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 Peste Ah, um peste Esse é o presente da Paulie Papagaio Mas esse presente foi o último Papai Noel se esqueceu de mim Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy Ovelha Olá, Suzy Você ganhou sua boneca? Não Eu ganhei a minha Ela chora e ela ri Ah, ela também fecha os olhos Papai Noel te deu a minha boneca? Não Nada disso O cartão diz É para a Suzy Então Papai Noel se esqueceu de mim Ho, ho, ho Papai Noel está a caminho de casa Essa foi a última entrega de brinquedo do ano Oh, mas o que é isso que está no fundo do saco? Papai Noel não pode ter esquecido você Eu fui uma boa parquinha, não fui, mamãe? Ho, ho, ho Noel! Ah, olá Olha, ele desceu a nossa chaminé É claro que desceu, vovó Aqui está o seu presente, Peppa Desculpe pelo atraso Minha boneca Obrigada, Papai Noel Gostaria de um pouco de pudim? George e eu misturamos e fizemos pedidos Hum, delícia E eu pedi que o Papai Noel viesse nos visitar na noite de Natal E o senhor veio Ho, ho, ho Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto